Mais vida no rio Belém. Essa é a campanha lançada pelo deputado Rasca Rodrigues para conscientizar a população sobre a importância de revitalizar e recuperar o único rio genuinamente curitibano. Estamos lançando uma cartilha para fazer uma campanha de despoluição do rio Belém. O rio Belém tem mais de 20 afluentes, então despoluir o rio Belém significa despoluir mais de 20 rios, porque muitos dessa contaminação vêm desses rios. Então é uma campanha que nós estamos fazendo com as igrejas, nós estamos fazendo com as escolas, com as empresas e depois nós vamos fazer casa a casa. Então hoje é o lançamento da cartilha, é uma cartilha técnica, é uma cartilha que dá informações sobre a poluição, os pontos que estão poluídos e o que é preciso fazer para a gente reverter. Então o engajamento da sociedade, o engajamento das pessoas que querem ver essa cidade com o selo de cidade ecológica, mas que seja verdadeiro, que tenha portanto seus rios com vida, isso vai fazer com que a gente encontre a verdadeira essência da palavra cidade ecológica. Cartilhas educativas estão sendo entregues a toda a população que transita ou vive em torno do rio. Ao todo, são 21 quilômetros de ascensão. Rio Belém abrange 37 bairros da capital. Nós vamos fazer da Foz, do rio até a Nascente, uma distribuição que envolva todas as casas e todos os comércios que tenham proximidade com o rio e para que nos ajudem a fazer essa pressão junto ao poder público para que a gente elimine esse cheiro. Você está aqui, você está percebendo. É um odor terrível. Em uma cidade ecológica, não podemos ter isso. E nós temos que fazer alguma coisa para que reverta essa poluição.